Nós temos agora o quê? Nós temos recadinho ou a gente tem plateia? A gente tem plateia, coloca aí, olha que bonito aí o nosso trabalho da nossa pós, ficou muito legal, olha a feira aí de Ceilândia, cadê? Daqui a pouco, olha Elisa, pessoal, o bispo conseguiu entrar, olha lá o Cacá, Japão continua com a gente, professor Rezende, Elisa minha querida, um beijo, você aqui representa aí os artesãos, né? Tá aqui, a gente te chamou de Ceilândia, faz um trabalho maravilhoso, gente, que felicidade poder colocar vocês ao vivo aqui hoje. Quem que eu vou chamar agora? Cacá, Cacá, deixa eu falar pro Cacá aqui, Cacá, deixa aí o seu recado hoje pra Ceilândia, pra essa comunidade tão guerreira, querido. Boa tarde pra você. Boa tarde, parabéns Ceilândia pelos seus 50 anos, é muito bom ser morador dessa cidade, que sempre recebe as pessoas de braço aberto. Nós estamos aqui, quero aproveitar, mandar um grande abraço a todos os participantes desse programa lindo e maravilhoso, estou aqui com ídolos, tenho uma honra e um prazer de estar aqui com o Japão, eu que sou fã dele, trabalho dele, do Marquinho da Smurf, grande personalidade, professor Eduardo também, um grande educador, ou seja, pessoas maravilhosas participando desse programa, que programa maravilhoso, essa cidade nossa merece todas as homenagens, todos os afagos, porque em tempos de pandemia o que nós temos que mais divulgar é o carinho, é o amor, a solidariedade, essa vontade de poder ajudar da forma que dá pra ajudar, já que nós não podemos nos abraçar, nós não iremos nos abraçar pessoalmente, mas virtualmente, tá meu abraço para todos. Obrigada, Cacá, obrigada, viu, em breve, se Deus quiser, a gente vai se reunir sim aí em Ceilândia, tomar um café, comer um bolo, eu fico aqui, eu já prometi tanto bolo, tanto café, para tanta gente aí, aqui nessa cidade, que vai faltar barriga para colocar tanto bolo e tanto café. Ó, eu quero falar com o Marquinhos, hein, eu preciso falar com o Marquinhos ainda, depois eu vou falar, daqui a pouco tem mais plateia, gente, eu tô animada com isso aqui, o que vocês acham da gente fazer sempre, para falar de tudo dessa cidade, né, não só do aniversário.